Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Encinas e eu vou te ensinar hoje como capturar leads de forma gratuita sem ter um site. Muitas pessoas me perguntam aqui no meu Instagram como que elas podem capturar seus leads sem elas terem um site, porque a maioria usa somente redes sociais e lá dentro não tem como a gente fazer uma lista de pessoas. Então, sem ter um site, existem algumas ferramentas que te ajudam com isso, inclusive as ferramentas de e-mail marketing. Eu vou te mostrar uma hoje, que o valor é muito acessível quando você atingir certo número de leads, mas vale muito a pena. É uma ferramenta excelente, muito fácil de mexer, ela é muito simples, diferente de outras ferramentas de e-mail marketing que você vê por aí no mercado, que são muito complexas, que você não entende muita coisa, que tem muita ferramenta. Então, essa aqui vai ser muito prática para você utilizar aí para capturar seus leads sem ter um site. Então, vem aqui no meu computador e vamos lá. A ferramenta que eu quero te mostrar se chama MailerLite. Essa ferramenta tem até mil e-mails cadastrados gratuitos. Então, você pode ter mil leads sem pagar nada e tem muitos e-mails para você enviar. Se eu não me engano, até 12 mil e-mails que você pode enviar durante o mês. Então, é muita coisa e você vai ficar tranquilo aí até os seus mil leads. O que eu quero indicar essa ferramenta é que quando você passa dos mil leads, ainda continua acessível os valores aqui para você aumentar a sua lista. Que é muito diferente do caso de outras ferramentas de e-mail marketing, que você paga uma fortuna aí para você ter 5 mil leads, por exemplo. Eu vou te mostrar aqui os preços e você vai ver que realmente vale muito a pena. Se você quiser, já se cadastra aqui embaixo, no link que eu deixei embaixo desse vídeo. Você já pode se cadastrar para começar a capturar seus leads. E outra vantagem que tem aqui dentro, para que você não precise ter seu site, você tem como cadastrar uma landing page para você colocar lá a captura do e-mail. A pessoa insere o e-mail lá na sua página e já vai automaticamente para a lista do MailerLite. Então, excelente aqui para você trabalhar de uma forma bem prática. Aqui no meu site, por exemplo, eu tenho a captura aqui dentro, só que a pessoa clica aqui e envia e já cai lá no MailerLite. Você que não tem site, é só criar uma landing page. Essa aqui é a cara da ferramenta. É bem simples, tem poucas funções aqui. Então, você pode fazer assim, você consegue entender muito bem. Não tem em português, mas você consegue entender aqui tranquilo todas as ferramentas. Eu comecei aqui pelo plano para você ver como é acessível. Eu já assinei aqui o plano de 2.500 inscritos na minha lista, porque eu já passei do mil. Mas aqui, eu pago 15 dólares por mês. Então, é muito acessível esse valor, certo? E quando você indica para os seus amigos, nesse coraçãozinho aqui tem um link para você indicar. Quando as pessoas começam a assinar aqui, você começa a ganhar algumas comissões para você bater aqui no valor que você paga por mês. E olha só o que muitos e-mails marketing fazem, que é uma pegadinha que, por exemplo, coloca lá até 2.000 e-mails gratuitos. Quando você passa de 2.000, fica um absurdo para você pagar mensal. E tem muitas ferramentas que são muito caras, né? Mas aqui no MailerLite, olha só. Uma lista de 5.000 inscritos, você tem 30 dólares por mês para pagar para o MailerLite. Então, é bem acessível o valor. Você, com uma lista de 20.000 pessoas cadastradas, você paga somente 100 dólares por mês. Então, é realmente muito acessível em comparação a outras ferramentas que tem no mercado. Por isso que eu quis indicar aqui para vocês, certo? Depois que você fez seu cadastro, você entra no seu perfil. E aí, você vai aqui no meu perfil, nas configurações da conta, nos domínios. E aí, você vai fazendo todos os dados, colocando todos os dados aí para o e-mail funcionar na hora de enviar, certo? E aí, depois disso, você vai vir em inscritos, dentro de grupos. E aí, você vai criar os grupos específicos aí de quais você quer fazer as suas listas, certo? No meu caso aqui, eu tenho o meu site. E aí, aqui no meu site, tem um botão aqui de captura. A pessoa coloca o e-mail dela, envia. E aí, ele cai aqui na minha lista blog. Aqui tem mil inscritos nessa lista. E é onde eu posso enviar e-mails. E eu sei que é das pessoas que se cadastram no meu site. Aqui é um workshop que eu fiz pelo Instagram. E eu coloquei aqui algumas pessoas nesse workshop para fazer um teste. E aí, eu coloquei 56 aqui. E beleza. E aí, eu sei que esse aqui veio do Instagram, certo? Então, você vai criando as suas listas aí. E aí, você cria aqui o seu primeiro grupo para que você possa fazer aí a sua landing page. Aí, você vai aqui em sites. Dentro de sites, você vai aqui em create landing page. Vou dar um nome. Você aguarda e vai entrar nesses quatro passos aqui. O segundo passo, você vai escolher a lista dos grupos que nós fizemos aqui atrás. Então, eu vou colocar o workshop, salvar e continuar. E vai para a parte do template. Dentro da parte do template, é onde você vai escolher a página de captura que você quer. Aqui, você pode mudar os elementos. Você pode fazer alguns ajustes. Mas nada muito avançado, certo? Então, você escolhe alguma página de captura que você ache interessante. Seleciona ela. E aí, ele vai carregar aqui todas as informações. Do seu lado esquerdo, você vai ver a página, como ela está ficando. Do seu lado direito, tem todas as configurações que você pode fazer nessa página. Bom, agora carregou todas as informações. Temos a página de captura do lado esquerdo, como eu disse. E do lado direito, nós temos aqui várias configurações. Você pode deixar o layout da página da forma que você quiser. Você pode trocar espaçamentos. Fazer várias alterações aqui dentro da sua página. Temos os blocos. Você pode adicionar textos, vídeos, imagens. Então, essa página que você vê do lado esquerdo, é só o modelo que você vai utilizar. Você pode ver que temos o nosso campo de captura. A pessoa vai colocar o e-mail aqui e vai cair no seu grupo lá que você criou. Depois que você fez tudo, todos os ajustes, você vem em Save & Publish. E aí, você aguarda aqui para verificar se a sua página deu certo. Beleza, agora nós temos as configurações. A sua página, ela vai ficar com o nome do seu domínio. Você pode adicionar o novo domínio, que é aqui em configurações, certo? Você verifica seu domínio e você pode utilizar ele. E ele fica o seu domínio, barra, o nome da página que você quer. Beleza? Aí você pode escolher um favicon para a sua página de captura. Você pode colocar aqui configurações GSO. Você pode colocar coisas de redes sociais. E também a parte de analytics. Você pode adicionar seu pixel do Facebook e o pixel do Google Analytics. Então, tudo muito bem estruturado. Você já cria aqui o seu site para que você consiga capturar os seus leads. Depois de tudo que você fez, salva e continua. E temos agora todas as informações que nós colocamos na nossa landing page. Temos aqui a URL. Você copia essa URL. É onde você vai enviar para as pessoas, para que elas possam se inscrever. Vou colocar aqui em uma aba anônima para você ver que está funcionando normal. A pessoa cadastrou o e-mail dela aqui. Vai receber a notificação. Deu tudo certo. Agora esse e-mail foi lá para a lista do MailerLite. E agora está tudo configurado para que você possa usar. Aqui, só para a gente finalizar, você pode criar também formulários dentro do MailerLite. Você pode colocar pop-ups. E aí, é só você cadastrar em alguma página que você tenha externa. Você pode criar uma automação de e-mails. Então, a pessoa entrou ali na sua lista. Ela recebe uma sequência de e-mails para que ela não esfrie ali dentro. Você pode também analisar as suas campanhas. Todas as campanhas que você fez, os e-mails enviados, eles ficam aqui. Então, tem os rascunhos, os e-mails enviados, a porcentagem de abertura, a porcentagem de cliques e tudo mais. E temos aqui também um painel, onde nós vemos o número de inscritos. Você pode ver aqui o número de inscritos de acordo com o mês. Referente ao mês que você trabalhou. Os e-mails enviados. Os e-mails clicados. As pessoas que se desinscreveram da lista. Então, você tem várias informações aqui. Além de tudo isso que você viu dentro da ferramenta. É uma ferramenta excelente que eu recomendo. Então, se inscreva aí abaixo do vídeo no MailerLite. E capture os seus leads de forma gratuita. Eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixe um feedback aqui abaixo do que você achou desse vídeo. Para que eu possa trazer mais ideias como essas. Um grande abraço e até a próxima!